Em pauta a regulamentação de fato e direito de uma lei que na teoria oferece passagens diferenciadas a estudantes e trabalhadores de 14 municípios da Grande Teresina, mas que na prática nada disso acontece. A lei é de autoria da deputada estadual Flora Isabel. E na lei nós temos que garantir que a passagem da Grande Teresina deve ser diferenciada dos demais cidades do estado do Piauí. Por que ela tem que ser diferenciada? Porque muitas pessoas, muitos estudantes saem aqui da Grande Teresina de Alto, de União, de Demerval Lobão, de José de Freitas e vêm estudar aqui em Teresina. Muitos vêm trabalhar aqui, trabalham e voltam todo dia. Então por isso que essa passagem tem que ser diferenciada. Cerca de 15 mil pessoas usam o transporte intermunicipal todos os dias para trabalhar ou estudar em Teresina. pagam R$ 7,00 por dia. Muito para quem é assalariado. A tendência é aumentar esse número de trabalhadores, tanto trabalhadores como estudantes que vêm estudar em Teresina. Então a nossa preocupação é uma forma de a gente integrar esse transporte com o mesmo valor de passagem que nós praticamos aqui em Teresina. Essa é uma luta que a Autos já vem travando há mais de 20 anos. Nós já tivemos ônibus da prefeitura de graça, já tivemos pagando um valor de um valor de transporte. Infelizmente com contratos que foram passados entre Secretaria de Transporte e empresa para uma outra empresa, esse direito que a gente já tinha há mais de 20 anos, ele deixou de acontecer. A lei do semi-urbano, que cria o transporte semi-urbano, se não salva a memória, no artigo 43, parágrafo 2º, garante a passagem diferenciada para aquelas pessoas que viajam diariamente da nossa cidade, ou da Grande Teresina para a capital, para trabalhar ou estudar. O que nós queremos é exatamente definir esse percentual de desconto. Essa questão do transporte público em Teresina é meio polêmica. Já se foram feitas várias audiências públicas a fim de solucionar esse problema, onde, no meu ver, eu vejo que a única solução que tem para sonar esse problema seria o subsídio do transporte dos trabalhadores e estudantes, ou a interferência do poder público estadual em desonerar os impostos das empresas para que elas pudessem ter uma redução, onde a população pudesse ter um benefício garantido por lei. O que o Ministério Público quer nessa audiência é que o governo do Estado bata de vez o martelo e defina um valor específico para essa tarifa que é cobrada pelos coletivos intermunicipais. O decreto que regulamentou essa lei, ele o fez de modo insuficiente, não estabeleceu um valor, qual o valor dessa tarifa. E aí nós tivemos uma primeira reunião, onde as entidades que com os usuários fizeram a proposta, e aí foi levada para o secretário de governo, o secretário de transporte, para estudar, e hoje nós queremos ouvir uma resposta da secretária de governo e do transporte, qual será o valor dessa tarifa diferenciada para aqueles que usam diariamente.